Inicie o vídeo! Bem-vindo para a parte 2 de Perguntas Resporta com o meu best-of-friend. Exatamente. Se você não viu a parte 1, vá no canal dele, do meu best-of-friend. Estará lá embaixo na descrição. Tá aprendendo, Itadori. É desse jeito mesmo que faz um vídeo. Perfeito, best-of-friend. Exatamente, meu best-of-friend. Conto com a sua assistência. Vamos pra primeira pergunta. Vai, bate aqui. Primeira pergunta. Itadori, o que você sentiu quando o Gojo se aproximou tanto nas primeiras vezes que vocês se conheceram? Eu achei que ele queria me usar, best-of-friend. Ele sentou em cima de você? Eu comi um dedinho. E eu achei que ele queria me comer. Que história é essa, Itadori? Você não gostava de peito e bunda? Sim. Continue com esse pensamento, Itadori. Ele me prendeu assim, ele me deixou descosta. Ele me deixou assim, numa cadeira, sentado. Isso aí é meio estranho, Itadori. E ele ficou na minha frente e perguntou coisas. Entendi, Itadori. Isso aí é coisa de BDS. Eu ainda não sei o que é isso. Não queria saber. Isso são coisas para adultos. Meu best-of-friend sempre me aconselha. Exatamente. Todo, já pensou em ser lutador de boxe? Seria o próprio The Rock. Best-of-friend, se você fosse careca, você seria o The Rock. Se eu fosse careca e pintasse a minha cicatriz de vermelho, eu virava outro personagem. Perfeito, best-of-friend. Se eu tivesse o machado, eu ia chegar assim, garoto. Best-of-friend, eu acho que você solaria esses dois. Mas é óbvio que eu vou solar eles. É muito simples. No momento que eles atacarem, eu só erro. Simplesmente assim. Best-of-friend, o seu poder é incrível. Eu sou incrível. Você é incrível. Você é meu best-of-friend por causa disso. Você é incrível, best-of-friend. Todo mundo é incrível. Nós somos incríveis. Itadori, você chama o todo de best-of-friend forever por quê? Porque ele é meu best-of-friend forever. Eu sempre serei o irmão dele. Por isso que ele me chama de forever. Best-of-friend. É o meu melhor amigo. Friend-o, best-of-friend. Friend-o, amigo. Amigo, best-of-friend. Friend-o, best-o, amigo, best. Ching-ling, bing, bing. Watashi Konami, best-of-friend. Watashi Konami, best-of-friend. Tudo isso quer dizer best-of-friend. Exatamente. Você está aprendendo, Itadori. Você tem um QI muito elevado também. Obrigado, mestre. Graças aos seus ensinamentos. Vou te ensinar a ser mais forte. Estou no aguardo, best-of-friend. Tudo. Você prefere mulheres altas e feias ou altas e bonitas? Mas isso já não é óbvio. Mas, best-of-friend, as altas e feias podem ser confiáveis. Mas as altas e bonitas, Itadori, elas podem ter peito e bunda. Best-of-friend, mas elas não podem ser confiáveis. Por que você diz isso, Itadori? Elas são muito bonitas. Nós somos bonitos, Itadori. E nós somos confiáveis. Mas elas não. Mas, Itadori. Mas, best-of-friend, vale a pena arriscar. Por uma alta peituda e bunda. Exatamente. A não ser que a peituda e bunda feia tenha peito e bunda maior. Best-of-friend, mas temos que expandir as oportunidades. Mas já são duas oportunidades, Itadori. Temos que pegar todos os peixes, a rede, assim, ó. Caiu na rede o pe... Não, pera. Como é que é? Peixe na rede é igual... Peixe na rede é igual a peguemo. Exatamente, Itadori. Era, caiu na vila o peixe-fuzila, cara. Esse é o mais alto do aníquio. Cala a boca! Todo, como faz pra ter todo esse shape? A minha rotina de treino é, basicamente, acordar, fazer 350 flexões, abrir o Tinder e ficar procurando mulheres altas, feitudas e bonitas. Enquanto faz a flexão. E a cada match, você faz 10 agachamentos. Por isso que eu tenho perna. Eu dou match direto. É bom treinar a perna, né, Best-of-friend? Exatamente. E eu confio em você, Itadori. Você deveria começar a ter essa rotina. Bom, não vou virar um corneto. Grande aqui, fino aqui. Você não pode virar um V. A gente não pode ser fino aqui. Exatamente, Itadori. Você tem que ser forte. Tem que ser grosso aqui, ó. É, grosso aqui. Itadori, você deveria aprender com o todo. Ele já está aprendendo. Cada vez ele está mais parecido comigo. Ele irá me ensinar tudo. Eu já estou ensinando tudo a ele. Exatamente tudo. Sobre tudo e tudo e todos. A parte principal são mulheres altas. São as mulheres altas, peitudas e bundudas. Com um corpão, violão. E bonitas. E bundudas. E muitos peitos. E peituda. Scarlett Johansson, me espere. Nossa, Scarlett Johansson. Itadori, quantas vezes o todo deu porrada em você? Ele me bate toda hora. Mas ele sabe que é pro meu aprender. Exatamente, Itadori. A vida não é um morango. Se a vida fosse um morango, ele cheiria de chantilly. Exatamente, Itadori. Você tem que tomar cuidado, porque a vida não é fácil. Você pode comer doce, besta. Mas é claro que eu posso comer doce. Mesmo tendo esse shape. Quanto mais doce você come, Itadori, mais você cresce. Esse é o meu segredo. Como tudo e todos. A gente tem que pegar aquele morango pra esfregar no chocolate e fazer um dia. Exatamente, Itadori. Está começando a aprender. A vida é um morango. Todo, você faz academia pra ter esses músculos? Academia é perda de tempo. Eu faço o meu próprio treino, como eu já disse na pergunta anterior. 350 flexões. A cada match no Tinder, são 10 agachamentos. De vez em quando eu faço uma prancha de 2 horas. Best ofrendum, pra mais pra ter esse shape, você é totalmente original. Eu sou natural. Eu não uso nada. Você é de fábrica. Sou de fábrica. Você tem que ficar de fábrica também, Itadori. Por isso que eu estou te ensinando. Mas eu já pintei a carroceria. Não tem problema. Eu digo de físico. Best ofrendum, eu irei seguir seus conselhos. Exatamente, Itadori. Irei acordar amanhã com o celular na mão. Se fosse original de fábrica, eu não teria essa cicatriz aqui. Está arranhado. Arranhou a lataria. Exatamente. Eu estou arranhado na lataria. Mas se você vai baixar o Tinder amanhã... Irei fazer flexões pra cada match. Exatamente. Irei seguir igual meu best ofrendum. Best ofrendum. Itadori, o que você mais gosta no todo? Os ensinamentos do meu best ofrendum são os melhores. Porque ele sabe me dizer tudo o que eu preciso. Eu sou o melhor. Eu sei ensinar tudo o que ele sabe. Tudo o que eu estou ensinando pra ele. Inclusive, como está o seu shape, Itadori? Best ofrendum. Não queria me trocar. Estou aqui esperando, Itadori. Ou há bom dia do que eu estou. Best ofrendum. Best ofrendum. Estou shapeado como nunca. Você tem que treinar mais um pouco, Itadori. Para ficar shapeado que nem eu. Olha aqui. Best ofrendum. Eu pareço um frango, Best ofrendum. Está tudo bem, Itadori. Todos os frangos viram galos. Você é muito galo, Best ofrendum. E eu sou apenas uma galinha. Best ofrendum. Você poderia participar daquelas competições para mostrar seu físico. Exatamente, Itadori. Mas eu só não participo porque serei injustiça. Eu concordo, Best ofrendum. Você não iria perder nunca. Eu não queria perder, Itadori. Jamais. Você é o The Best ofrendum. Eu sou o melhor. Junto com o meu Best ofrendum. Eu faria você ganhar também. Best ofrendum, iremos ganhar. Bora. Partiu. Todo, o que você mais odeia no Itadori? Eu não tenho nada que eu odeio nele. Eu amo cada parte do meu irmão. Ele é uma obra-prima nesse mundo. Best ofrendum. Eu sei que você não me permite chorar. Mas suas palavras... Te tocarão o coração, eu sei. Best ofrendum, você é o melhor. Eu sou o melhor. Vem aqui, me dá um abraço. Best ofrendum. Itadori, está gostando de alguém? Você está gostando de alguém, Itadori? Conte para o seu irmão. Conte aqui na minha orelha. Best ofrendum, eu estou gostando de uma pessoa. De quem, Itadori? Ela ainda é pequena. Sem bunda e sem peito. Que história é essa, Itadori? Best ofrendum, eu preciso que você confie em mim. Eu confio em você, Itadori. Best ofrendum, eu estou fazendo uma aposta. Já é uma aposta meio arriscada, você não acha? Mas com o maior risco, a maior recompensa. Quanto maior o risco, maior a recompensa. Itadori U de 2023. Um belo dum poeta. Sou eu. O melhor poeta de todos os tempos. Sou o melhor. Todo, qual é a pessoa que você mais gosta da escola Jujutsu? Mas isso já é óbvio. Best ofrendum, acredito que seja ele. Exatamente. Ele é o único competente. Antes de mim, você não tinha alguém? Eu não tinha ninguém, Itadori. Ninguém era digno de minha atenção. Best ofrendum, você era solitário. Eu era solitário. Eu só tinha a minha amada, que é o Idolatro. Quem? Eu esqueci o nome da piranha. Aquela piranha ousa ser esquecida pelo meu mestre. Não, não xingue ela de piranha. Ela é um amor. Ela é famosa, tem poder. Eu que acabei esquecendo o nome dela mesmo. Você conquista tudo o que você deseja, não é, Best ofrendum? Exatamente. Eu já vi ela pessoalmente. Ela é linda. Best ofrendum, estou apaixonado. É o quê? Você está apaixonado, Itadori? Por quem? Best ofrendum, ainda não irei lhe contar. E aquela autuda e peituda lá? Autuda e peituda? Best ofrendum, fui revelado. Não acredito. Itadori, você é meu orgulho. Para os dois. Sabendo que gostam do mesmo tipo de mulher, vocês brigariam pela mesma mulher? Tudo que é meu é meu e tudo que é seu é meu. Tudo que é meu é nosso e tudo que é nosso é meu. Exatamente. Não tem o porquê nós brigarmos. Nós somos o Best ofrendum. Nós somos um. Nada fica entre nós, Best ofrendum. Exatamente. Nada vai conseguir separar o nosso vínculo. De irmãos, Best ofrendum. De irmãos, Best ofrendum. Itadori, você acha chato o todo? Nunca. Meu Best ofrendum nunca me deixa entendiado. Seja sincero comigo. Best ofrendum, eu lhe elogio por você me dar muitas tarefas, mas eu sei que era para meu ficar amado. Exatamente, Itadori. Eu te dou muitas tarefas, porque eu quero o seu bem. Você é um ótimo treinador, Best ofrendum. Eu sou um ótimo treinador. Irei ficar mais forte, Best ofrendum. Você vai ficar mais forte. Ser o mais forte de todos. Iremos combater todas as maldições do mundo. Exatamente, Itadori. Vai, bate aqui. Vai, Best ofrendum. Toldo, você acha que o Itadori não gosta de você? Eu acho que ele não ia não gostar de mim. O pai é bravo. Eu estou mostrando para ele todas as técnicas que ele não sabia. Eu conheço a força bruta que esse cara tem. Eu acredito no potencial dele. Eu vou ser o The Best. Vai ficar shapeado e com cicatrizes de guerra. Bata uma foto desse shape, porque ele irá mudar. Vamos ver daqui a duas semanas. Exatamente, duas semanas já é necessário para ele mudar totalmente. Veja bem o semblante dele. Lembre desse rostinho. Exatamente assim que funciona. Itadori, como é ter o rei das maldições? O Sukuna dentro de você. Ele está dentro de você, irmão? Você quer que eu cutuque lá dentro para tirar? Ele é um pé no saco, Best ofrendum. Eu preciso tirar ele de mim. Você quer que eu tire de dentro de você, Itadori? Best ofrendum. Eu preciso de ajuda. Ninguém pode estar dentro de você. Só apenas você, Best ofrendum. Exatamente. Só você vai ficar dentro de mim. E eu dentro de você. Que papo estranho desses dois imbecil aqui. Itadori, você gosta mais do Gojo ou do todo? A princípio, a primeira pessoa que eu conheci no mundo do Jujutsu foi o Mestre Gojo. Mas a partir do momento que eu conheci esse homem, esse grande homem, grandissíssimo. Grandíssimo homem. Cheipado. Ah, eu quase ganhei. Eu aprendi o que é ter um amigo de verdade. Um amigo de verdade. Um Best ofrendum. Um Best ofrendum. Eu lhe amo, Best ofrendum. Eu também te amo, Itadori. Venha me dar um abraço. Best ofrendum. Todo, você prefere o Itadori como o Sukuna ou sem o Sukuna? É óbvio que eu prefiro o Itadori. Essa maldiçãozinha de Araki aí não serve para nada. Põe-se no seu lugar, seu merda. Itadori, eu vou arrancar essa maldição de você, Itadori. Arrancando um beijo, Best ofrendum. E esse, por as perguntas e respostas com o meu brother. Oh, Best ofrendum, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. E não esqueça da parte 1 no canal do meu brother. Deixe seu curtir no comentário aí. Exatamente. Até a próxima. Até a próxima. Nos Best ofrendum. Vamos lá, desvendar os mistérios da ilha. Vamos, Best ofrendum. No seu carro. Esse é outro carro que a gente roubou. Vamos lá, Itadori. Você que vai dirigindo dessa vez. Dessa vez eu dirijo. Vamos, Best ofrendum. Vamos lá.